Há tanta coisa que eu preciso Necessito te dizer E mesmo que eu suplique Seja feito o teu querer Nem que seja um segundo Escuta agora o meu clamar Estou vivendo nesse mundo Mas o que eu quero é te encontrar Por isso peço mais que tudo Volta 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 Minha alma está chorando Almejando te encontrar Volta 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 Eu te entrego a minha vida agora Oh Senhor, vem me buscar Volta Tenho te pedido coisas Canais banais Para o meu viver Mas esse mundo é passageiro Quero viver para ti Minha alma está pronta para subir Oh, vem Senhor, vem me buscar Já estou cansada nesse mundo aqui Volta 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 Minha alma está chorando Eu te pedindo Almejando te encontrar Volta 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 Eu te entrego a minha vida agora Oh Senhor, vem me buscar Volta 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 Yes! Noia! Eee! Obrigado.